Olá rapaziada, depois de muito transtorno aí E passando trabalho com pneu e coisa arada Tem um aí coaxilha aqui em São Paulo Mortinho, bem atrasado Pô, é doido É pra acabar Ai, ai, ai Vou chegar amanhã no Ceasa lá de Porto Alegre E botar pra falecer Acordar só de noite Pô, é doido Peguei uma chugarada ali pra trás, agora olha esse céu Careta Top demais E aí Tchau, tchau. 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 O cara pode passar trabalho, pode sofrer bastante, mas... Mas vista dessa aqui, o cara compensa tudo, trabalho e o cara passa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o cara pode sonhar, o cara pode realizar Você pode ter certeza Só o cara ter fé e não ter depressa E não dar tudo certo Minha rapaziada Só pra chegar ali e tomar um café Lavar o caminhão Depois dormir um soninho Já lavei, já passei em pretinho Tudo certo, agora é só achar um lugar Pra botar pra dormir, que é de noite Só pra Lá por umas 9 horas, o lanceado Vem de boa Então é isso, né, gurizada Então, ficando por aqui Já deixe seu like, se inscreva Ative o sininho Compartilhe, coisa arada Logo mais vai ter vídeo dele Agora que eu chegar ansiado lá Não faço mais Tá tudo certo Caradão Uh, doidão Contagorizado, hein, senta-o Valeu, hein Obrigadão por tudo, hein Só agradece Vou botar pra dormir agora Aqui, olha Temo mortinho Um esterto sininho A roda virou uma quadrada Você tá doido, hein Então é isso Valeu aí, brigadão Já deixe seu like E se inscreva Coisa arada toda Tá? É mais Tamo junto